Ora, muito bem-vindos a mais uma aula. O objetivo de hoje é uma aula de equino-restaurativo para abertura do peito. Por isso, um chakra mais importante, o chakra do coração, vai agora ser estimulado. Pratiquem, sintam toda a abertura aqui do nosso peito, toda a abertura torácica. É uma aula muito boa para quem tem ansiedade, sofre de depressões, conseguimos facilmente acalmar. Vamos ter aqui uma respiração mais fluida, podemos utilizar o nariz-boca na maior parte dos exercícios para que haja também uma maior oxigenação e uma maior diminuição da nossa pulsação e da nossa ansiedade. O mundo põe-nos à prova, não é? A nível da ansiedade, frustrações, estresse. Então, este é o momento de nós chegarmos ao tapete e acalmarmos. É esta a proposta de hoje. Vamos trabalhar aqui o nosso coração. Então, vamos cruzar os joelhos. Encaixamos bem a nossa bacia. Ativamos bem a região abdominal. Vamos inspirar e na expiração empurramos o cabelo para trás e alongamos os nossos braços à frente. Inspira, suba o umbigo, depois a postura do cat-cow e regressa. Inspira. Respira. 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 Volta à frente. Regressa. Inspirou. Respira. Respira. Vamos voltar a empurrar as nossas costas à frente e vamos balançar para a direita e para a esquerda, libertando toda a nossa glúte. Aliviando os nossos braços, os nossos ombros. As nossas mãos a cá. Seguimos, sem fazer demasiada força sobre ele. a mais quatro. Três. Dois. E a última. O alargar que percebes. Ativamos novamente a nossa região abdominal, o nosso core. Voltamos a alinhar as nossas mãos. Vamos já começar por abrir. Abrimos aqui. Continuamos a alinhar nesta ativação, vamos inspirar e na expiração, rotação. Inspira, expira. Vamos sempre ao mesmo lado. Solta o olho. Não esquece de manter o abdominal bem contraído, corpo bem ativo, durante todo o movimento. Só mais uma. Inspira e na expiração, rotação, lá vamos. Inspirou, expira. Última hora. Ficamos aqui, entrelaçamos as nossas mãos. Aqui vamos manter bem aberto, assim. Só que agora a perna direita vai dar um passo à frente. Vamos avançar assim. Manter a altura do peito, trazemos o tecido agora para trás. Atenção ao nosso joelho, para ele não passar a ponta do nosso calcanhar. Água e segura. Respira. Respira. Sente o exercício. Sente os ombros e exoma o plástico. Se querem se unir lá atrás. E agora a mesma coisa, fazemos a rotação para o lado do nosso joelho. Seguramos aqui até mudar mais. Despeitamos por cima do nosso ombro. E agora a mesma coisa, fazemos a rotação para o lado do nosso joelho. Seguramos aqui até o lado do nosso joelho. Regressamos agora. Mãos vão lá para trás. Projeitamos o o dedo lá atrás. Inspirou, subiu. Expirou, desceu. Inspira. Só mais duas. E agora. Fica bem lá na frente. Ah, muito bem. Ativamos a perna de trás. Vamos impulsionar o dedo lá em cima. Segurou. Agora, levamos o nosso esforço ao tapete. Vazemos os braços para trás. Apoiar aqui as nossas costas. Fechamos o joelho direito à frente. Seguramos com a mão direita aqui em cima. Vamos trazer a mão esquerda ao apoiar lá de trás. Podemos olhar ou para cima ou o lado baixo para o pé. Inspirou, subiu. Vamos fazer a troca. Perna bem para trás. Vamos trazer novamente para a mão esquerda ao apoiar aqui. Perna ao contrário. Bem à frente. Ajeitamos a paci e a capa à frente também. Empurra os braços lá para trás. Abre bem o peito. Deixa a energia entrar, fluir, oxigenar tudo. Energia positiva. Tudo começa com uma intenção. Por mais simples que seja. Vamos inspirar. E na expiração, deixe. Vamos aproximar um pouco mais as mãos e até atravessar. Inspira o abril. 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 Inspira. Inspira. Vamos aproximar as mãos e expira. Vamos aproximar as mãos e expira. Inspira. 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 Atipa agora. Atipamos aqui agora o pé. Subimos o nosso joelho. Segura cá em cima. e desculpa. Devagar. Devagar. Vamos novamente. O joelho ao chão, deixando os braços atravessar. Novamente. Alegamos o nosso joelho. Aqui. Seguramos agora o braço esquerdo. Vai o braço direito para a postura do meio do camelo. Sobre. Desculpa. Meia. Desculpa. Desculpa. Olhe o lado de baixo para o pé, olhe a buscar para cima. Inspira, regressa. Vamos deixar o tecido novamente aqui. Vamos levar novamente os dois oelhos, alinhá-los com a nossa bacia. Vamos tentar novamente trazer o pé, ou uma mão aliás, e outro ao pé. Como temos o tecido aqui nas nossas omopladas, um bocadinho abaixo, é mais fácil chegarmos à postura do cabelo. Isso é bom. Devagar, vamos regressar. Sentamos os nossos calcanhares. E vamos descer no nosso tecido, trazê-lo novamente para as nossas mãos. Aqui. Vamos inspirar. A expiração, a postura de balaço. Ficamos tentados os nossos calcanhares. Cabeça atravessa os braços. Sentimos os omopladas unir atrás. Regressamos. E inspirou. Postura da serpente. Com calma. Já conhecemos esta. Vamos baixar. Guardar a bacia lá em baixo. Forte. Mais uma vez. Baixa os ombros. Compensamos. E escondamos. Devagar, puxamos. Devagar puxamos e voltamos.. A compensar em baixo. Inspira. Respira. Balança-se sobre bem. Inscreva-se. Voltamos a circular. Aqui em cima. Libertamos as nossas mãos. Libertamos os nossos pulsos. Vamos passar para a frente do tecido. Colocamos o pé dentro do tecido. Ele está bem baixo. Vamos daqui. A perna que está no tapete vai lá para trás. Deixamos o apoio das nossas mãos. Empurramos a nossa figura para trás. Tentamos baixar ao máximo a nossa bacia sem prejudicar. Por isso, os ombros não podem vir na direção das vossas orelhas. Inspirou. E agora na extensão. Down-dope. Com a bacia alinhada. Inspira. Alinha. Inspira. 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 Vamos fazer mais uma. Inspira. E. Inspira. Solta-nos aqui. Fletimos a pé. Fazemos o pé ao chão. Fica com o pé bem no cuidado de si. Continua a apiar. É a última coisa do pé. Agora sim. Voltamos o pé. Vamos descer um bocadinho. Inspirou. Inspirou. Senta lá atrás. Vamos. Volta-nos. Volta-nos agora. Temos um pouquinho mais para a frente, se houve o sol de dentro, trazemos agora a perna voltada para dentro do círculo, encaixando-se na círculo. Daqui, esticamos a nossa perna para trás e vamos à variação. Agora, assim como fazemos para trás e para baixo. Tentamos bater os braços, esticamos bem, esticadinhos. Inspirou, uma lá atrás. Inspirou. Coloca. Inspirou. Inspirou. Só mais uma. Inspirou. Respira. Coletimos a perna, trazemos a costa na direcção do tapete. Devemos até apertar o geramento do pé para facilitar. Continuamos a empurrar, fomos para baixo e para trás. Devagar apertando o nosso pé. Leitimos os nossos braços. Alinhamos a coluna e inspira novamente. Volta a ir lá atrás e deita. Vamos subir. Agora vamos pensar tudo com as nossas costas bem apoiadas no nosso tapete. Quarto final. Então deitamos mesmo. Sentimos todo o nosso quadril a tocar no tapete. Os nossos braços podem subir. Enrolar atrás. Inspirou. Vamos fazer mais dois. Inspira. O último agora. Está ótimo. Fletimos uma perna. Fletimos a outra. Abacia-se só. Vamos a engatar uma perna e a seguir a outra. Fletimos os dois. Os dois joelhos aqui. Baixamos a nossa anca. Relaxamos. Aqui o objetivo não é ativar. É só deixar. Deixar. O fluxo. Podem fechar os nossos olhos e focar-se só na respiração. Ficamos aqui ao centro. Ficamos aqui ao centro. Sentimos aqui ao centro. Sentimos aqui ao centro. Ative. É importante que esta coxa empurre para cá. E esta perna fique em 90 grados. Sentimos o corpo de um centro. Dois. Instima. Volta. Encaixa. Mesma coisa. Primeiro no joelho. Ajuda a sair. Ficou. Ativa a perna para trás. Empurra lá para trás. Praça lá para trás. Isso. Devagar. Percebamos. Sentimos a organização dos pernas. Dentro do nosso reciclo. Aqui. Vamos ficar. Só a desfrutar. Do nosso. Alô em mente. Fizemos aqui uma boa. Abrimos o nosso coração. Ao mesmo tempo. A abertura do narco. Abrimos o peito. Ao abrir o peito. Todos os órgãos envolvidos. Vão ser trabalhados. Ao mesmo tempo. Ganhamos calor. Energia. Amor. Mais espaço para todas estas coisas boas. Calaixamos. Calaixamos. Dividimos a ansiedade. Sintomas de depressão. De frustração. Tudo desaparece. Sabemos que pode ser momentâneo. Mas a prática regular. Mas a prática regular nos nossos alunos. Nós conseguimos transmitir isso mesmo. A prática regular. Faz com que esta sensação de bem-estar. Também seja regulada. Por isso. Realmente esta aluna tem enormes benefícios. A nível do bem-estar psíquico. A seguir trazemos os dois pés para os dois dedos. E vamos convidá-lo a ficar. E a desfrutar um pouquinho mais desta prática. Na opção de meditação. Ou de fonte de óleo. Está bem? Que vocês quiserem escolher. E eu cá. Despeço. Até o próximo flow. Esta foi a nossa quarta aula. São um total de sete. Por isso ainda temos muito, muito mais para vos mostrar. Um beijinho grande. E até a próxima aula.